Olá, eu sou Cristiano Pessanha da Smart Garage e hoje nós estamos aqui para mostrar as principais funções da nova linha Z 2018 da Pioneer. Esse aqui é o AVH-Z5080TV, aparelho top de linha da linha AVH. Logo de cara o que chama nossa atenção é essa tela Double DIN de 7 polegadas de alta resolução. Nela você consegue assistir os seus vídeos em Full HD, DVDs e ainda um receptor de TV digital. Você consegue assistir os seus principais programas, novela, futebol, filmes em qualquer hora, em qualquer lugar. Um dos principais diferenciais desse aparelho é que tanto as plataformas Apple CarPlay e Android Auto já vem integradas. Hoje a gente vai demonstrar aqui o sistema Android Auto, que é muito simples. Usando o cabo original do aparelho, você pluga e ele já tem aqui na tela todo o sistema do Android. Agora vamos demonstrar aqui o sistema de navegação. Podemos escolher entre o Google Maps e o Waze. E aqui é só inserir o endereço. Vamos pegar a Avenida Antônio Joaquim de Moura Ambrade, Avenida 23 de Maio, São Paulo. E você pode customizar a tela do seu Pioneer da mesma forma como é possível fazer nos smartphones, mudando os ícones, mudando os ícones, arrastando a tela, de uma maneira muito simples e fácil. E você também pode customizar toda a parte de iluminação das teclas, com mais de 30 mil cores, o tema, plano de fundo, funções do relógio, fonte do relógio. E um recurso muito interessante é com relação ao Bluetooth, que você consegue parear simultaneamente dois aparelhos e entre eles você pode escolher e trocar o uso de um aparelho ou de outro. E você também consegue receber ligações de uma maneira muito mais simples. Fala Eric, quer saber mais sobre toda a linha Z 2018 da Payme? Venha para uma de nossas lojas Smart Garage ou acesse o site da Payme Brasil. Fala Eric, quer saber mais sobre toda a linha Z 2018 da Payme Brasil. Fala Eric, quer saber mais sobre toda a linha Z 2018 da Payme Brasil. Fala Eric, quer saber mais sobre a linha Z 2018 da Payme Brasil. Fala Eric, quer saber mais sobre a linha Z 2018 da Payme Brasil. Obrigado.